Aqui mais uma vez Renato Mateus com vocês. Isto aconteceu um pequenino acidente em relação ao vídeo. Eu já tinha publicado o vídeo, mas aquilo deu barraca porque deu um erro na... O vídeo desformatou e aconteceu uma coisinha que não devia ter acontecido. Entretanto eu apaguei o vídeo e vou voltar a publicá-lo. Ainda hoje, mal a cargo de filmar. Eu venho aqui mais uma vez, não é? Pronto. Repetir um bocadinho aquilo que falei há bocadinho. Falar-vos um bocadinho da edição que me foi enviada. Portanto, eu tive acesso hoje já, dia 4, à Legacy Edition do novo Call of Duty, Infinity Warfare. Que vem com a versão remasterizada do código 4 e com o terminal também. Ora bem, portanto aqui, sempre que quiserem ter o terminal. Isto. Se quiserem ter acesso ao terminal ou se quiserem ter acesso aqui à versão do código 4. O que tem que fazer é, dentro desta caixa. Agora já vos posso abrir porque se está bem. Está a bocadinho de plástico. Vocês vão ter componentes deste género assim. Não. Este é outra coisa. Eles vão ter umas componentes assim deste género. Com uns códigos cá atrás. E outra também com os códigos vindo cá atrás. E vão poder, na Play Store, inserem os códigos na Play Store e têm acesso e podem efetuar a transferência de ambos os conteúdos. Este jogo, aparentemente, está muito bom. Eu já joguei os dois. O Infinity Warfare vem um bocadinho no seguimento do Black Ops 3. Mas também não era nada que não se esperasse. Embora isto seja um jogo no seguimento do Advanced Warfare. Mas que é muito parecido com o BO3. Na medida em que os mecs também conseguem voar. As paredes conseguem deslizar. É mais fiel ao Black Ops 3. Embora seja uma saga à parte. Tem o Terminal Code 4. Terminal Code 4 e Infinity Warfare. Esta não é a edição mais completa. Existem algumas mais completas. Têm, por exemplo, a Legacy Pro Edition. Que também existe. Que vem com outro tipo de coisas que estão lá por meio. Mais uns mapas dos homens e umas tretas. Têm também a versão normal. Em que só vem o Infinity Warfare. E têm também mais uma outra versão do jogo. Que também podem obter em determinadas lojas. Não é possível obter em todas. Mas em determinadas lojas vocês conseguem. Penso que na Gaming Replay existem mais duas diferentes. Relativamente ao jogo. Temos então modo campanha e modo multiplayer. Com 10 mapas de multiplayer para o Code 4. Temos modo campanha, modo multiplayer e modo zombie. Para o Infinity Warfare. Estes zombies devem vir um bocadinho no seguimento dos zombies. Do Advanced Warfare. Os Exo Zombies. Eu não sou muito amante. Portanto. Eu prefiro muito mais a saga dos zombies. Que a original. Do Black Ops. Do World of War inicialmente. Depois foi adaptada pela saga Black Ops. Eu prefiro essa. Mas. Eu prefiro experimentar. Fazer um ou dois vídeos também. Não gostaria. E ver como é que aquilo. Em que é que aquilo resulta. Relativamente também. A memória da consola. Isto ocupa bastante memória. 130 GB. Isto também é natural. São dois jogos. Temos aqui 130 GB em jogo. E. E. Mas penso que o conteúdo do jogo é bom. É uma. É uma boa compra. Se puderem. Se puderem comprar. Se tiver ao vosso alcance. Penso que é. Que é uma boa compra que podem fazer. E é uma questão de. Pá. Aproveitar. São dois jogos. Tem várias coisas cá dentro. Pá. Relançamentos de code. Aqueles que estão mais habituados a jogar os codes anteriores. Vai ser uma. Uma. Isto. Estou a falar do meu caso. Quer experimentar o jogo. Vai ser. Foi. De facto. Voltar um bocadinho as horísticas. O que é bom. E poder juntar os dois. Que é. O code mais moderno. Com o code mais antigo. E conciliar os dois tipos de jogo. E. Melhorar ainda mais a qualidade de jogo. Né. Obviamente quem jogou o MW1. Originalmente. Agora já vem com uma escola diferente. Ao início não se vai adaptar tão bem. Mas depois. As coisas também começam a fluir fácil. Começam a fluir. A fluir naturalmente. E. E. A qualidade de jogo vai melhorando também aos poucos. Né. Vai ser claro. Mais fácil. Tendo em conta que na primeira vez. Já jogaram um jogo. E. Neste caso. Acontece. É que vão ter muito mais precisos para fazer. E muito mais coisas para desbloquear. A depurar. Mas também. Não vai ser fixe. Vai ser correio. E vamos ver como é isto lá. Pronto. E era só. Basicamente era isto que eu vim a dizer outra vez. É de segunda vez. Agora vou tentar que não haja nenhum problema. Muito provavelmente o meu editor vai fazer com que haja uma falha a nível da vocalização. A conciliar a vocalização com a. Com a. Com a. Com a. Com a boca. A boca não vai. Não vai. As palavras não vão coincidir com o som. Não é. Vai haver um atrasozinho na. Na. Com a linguagem gestual. Mas pronto. Também não é. Não é nada para ele. O meu editor ainda não é o ideal. E ao transferir o vídeo para. Para. Para arranjar. Colocar uma música de fundo e tudo mais. O que acontece é que o vídeo desformata. Pronto. Mas de qualquer das maneiras. O importante está lá. Isto é o que mais importa. Portanto. Vocês. Podem ver. Mais uma vez. Se tiverem possibilidade. É uma questão de. De se. Olhem. Juntarem o rabinho e nem a loja comprá-lo. Estão sempre como isso. Bem malta. É só isto para hoje. Mais uma vez. Vá. Agradeço a vossa. Agradeço as vossas visualizações. Os vossos likes. E as vossas subscribições. Sigam o canal do Juntos Santos. Sigam o canal do Juntos Aventura M1222. Pá. É divertido. Se aproveitem. E. Deem-lhe a vossa coleção. A malta. Força.